Chatesia, por favor. Chatesia do Norte. Pra não perder o meme. Pô, pode ser também. A RDP, Chatesia, mais conhecida como Chatesia do Norte. Pode ser também. Cadê? Deixa eu botar a nossa bandeira aqui então, né? Que a gente já... Já decidiu. Aqui vermelho também. Perfeito. Isso! Maravilha! É que nem a Alemanha, né, mano? Tem a oriental, ocidental, na época da Guerra Fria. Essa aqui é como se fosse lá, do Norte. Tá ligado? Aí, Dalton, obrigado pela Rosinha, mano. Tamo junto. Nossa, velho, essa... Essa o Chanka é muito, muito, mas muito quente, cara. Essa senhora, mano. Não é à toa que Russo usa essa bosta, velho. Não dá pra ficar com isso aqui não, mano. Na moralzinha mesmo. Nossa senhora! Calma aí, mano. Deixa eu ver como é que tá meu cabelo aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém.